As águias, além de possuírem uma ótima visão, têm uma audição incrível, conseguindo ouvir o barulho de suas presas a uma longa distância, e conseguem também diferenciar o som de outras aves que possam representar algum perigo tanto a elas quanto aos seus filhotes, qualidades que concedem a ela uma incrível habilidade tanto na caça como também na defesa do seu território. O tipo de presa que elas se alimentam depende principalmente do habitat onde vivem, podendo conterem sua dieta desde peixes a pequenos roedores, e os lagartos também fazem parte do seu cardápio, não perdoando nem mesmo os filhotes de crocodilos. Além da incrível habilidade que esta ave de rapina possui durante a caça, elas atacam até mesmo outros predadores sem hesitar, não se preocupando com o perigo envolvido no ataque, como essa águia, que ao avistar uma raposa, não pensou duas vezes e foi logo pra cima, a enfrentando de igual pra igual. Em outro ataque, essa águia de cabeça branca retira a raposa do chão com uma facilidade incrível, mostrando que além de habilidade, também são extremamente fortes, e nenhum animal está a salvo aos olhos desse incrível predador. Assista também aos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E nos vemos no próximo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!